Basta pingar vela na minâncora e eu nunca mais fui à farmácia. E para começarmos, em um recipiente que possa ir ao micro-ondas ou em uma panela, vamos adicionar três velas. Vamos deixar que ela se derreta por completo. E logo em seguida, vamos retirar o pavio da vela. Vamos reservá-lo ao lado, pois iremos precisá-lo. Agora, em um recipiente de cerâmica, vamos despejar toda a nossa vela. É muito importante não encher até em cima, pois vamos precisar misturar. Agora, vamos precisar de uma colher de sobremesa de minâncora. Vamos adicionar e ir misturando até essa minâncora se dissolver por completo. E ela se dissolve com muita facilidade. Vamos precisar também de desinfetante ou essência concentrada de eucalipto. Vamos adicionar três colheres de sobremesa. E voltar a misturar tudo isso muito bem. E após misturar tudo muito bem, vamos centralizar o pavio nessa vela. Aqui utilizei a ajuda de uma fita, mas pode ser o que tiver aí na sua casa. Vamos precisar deixar esse pavio bem centralizado. E agora é só deixar ao lado descansando até endurecer. Logo após, é só retirar essa fita e acender a nossa vela. Além dessa vela ter um cheiro incrível, ela é expectorante. Ajuda no alívio de tosses com muito catarro. Diminuindo a espessura do muco nas vias aéreas e facilitando a expulsão de catarros. Muito utilizado para tratar as tosses cheias causada por gripes ou resfriados. E essa foi mais uma dica aqui do Pobre na Cozinha. Eu espero que tenham gostado. Um forte abraço e até a próxima! E aí Tchau! 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 Legenda por Sônia Ruberti